Olá amigos, o EPA está fazendo aniversário. São 62 anos de muita economia. E para comemorar, o EPA irá sortear R$ 500 mil em prêmios. São 500 vários de compras de R$ 1.000 para você. Para participar, é simples. A cada R$ 80 em compras, você tem direito ao número da sorte. E os valores são acumulativos. Ao passar suas compras no caixa, você digita seu CPF, depois faz o cadastro no site ou aplicativo do EPA. O cadastro você faz uma vez só. Mas toda vez que for comprar no EPA, digite o seu CPF. E se você pagar sua compra com cartão fácil, ganha números da sorte em dobro. EPA, 62 anos, R$ 500 mil em prêmios para você. Faça como eu, participe. Chega junto! E a próxima! Amém.